Galera, hoje 15 do 6, 2015 Fazer mais alguns vídeos, peste aí No Samsung Galaxy S5 Mini Só que agora eu tô gravando em HD Dia chuvoso em São Paulo Agora 12 horas e 34 minutos Temperatura bem agradável Até que fim choveu Região aqui de Baglili, Carapicuíba, Osasco Choveu bastante Um abraço a todos aí Cante-se a todos aí Pelo menos A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.